Também teve incêndio, não foi na vegetação, foi numa locadora de veículos. Roger Sarmento tá chegando com as informações. Oi Roger, bom dia pra você. Como é que foi isso? Bom dia, Taíque. A todos que nos assistem no Jornal da Manhã. Olha, foi por volta das duas e meia da tarde. Um fio de energia elétrica aí deste poste, onde tem um transformador, partiu por volta das duas e meia e caiu do outro lado daquele muro, onde estão estacionados dezenas de veículos de uma locadora. O veículo que estava mais próximo do muro foi atingido pelo fio e logo começou a pegar fogo. O fogo chegou a atingir uma árvore que tá ali do lado do poste e dá pra perceber que ela continua fumegando. Ela ainda está queimando. Mas os bombeiros chegaram rápido ao local, conseguiram isolar esse veículo, apagaram as chamas e o incêndio não passou pra outros veículos que estavam, inclusive, muito próximos. Agora sim, na nota que a Coelba nos mandou e também que o Corpo de Bombeiros nos mandou, não há nenhuma relação com um outro incidente ocorrido desse mesmo horário, duas e meia da tarde, a cerca de um quilômetro daqui. Um caminhão bateu num poste na Avenida Nossa Senhora Aparecida e esse poste caiu, fazendo com que a energia de toda essa região fosse cessada, fosse cortada. Nesse momento foi que o fio aqui partiu. É óbvio que a Coelba deve fazer uma perícia, tentar ver se existe uma relação, mas na nota que ela nos mandou, ela disse que ainda está investigando, fez contato com o Corpo de Bombeiros e também com a locadora pra poder tratar dos prejuízos, mas ainda não fez relação entre os dois incidentes. Mas toda essa região ficou sem energia por volta desse horário e até o final da tarde uma parte ainda estava sem energia. Mas felizmente não houve nenhum ferido e os danos foram só materiais, Taíque. É um susto, mas ainda bem sem feridos, né? Roger Sarmento então ao vivo do sul do estado. Só reforçando esse...